Eu ficava com vergonha com a câmera apontada pra mim daquele jeito, com todo mundo no quarto. Bom, olá, sejam bem-vindos à Persona Sick Royal. No episódio de hoje, a Makoto vai embora e a Yusuke vai entrar no lugar dela. Por quê? Vocês já vão ver por quê. Porque nós vamos enfrentar... Eu já tô explicando, né? É porque nós vamos enfrentar esse cara aí. Ele tá nos esperando na frente do elevador. Mas isso não parecem ser boas-vindas. Ele deve estar seguindo ordens da Sai-san. Devemos se preparar para batalhar. Tá legal, vamos lá. Não tem essa de preparar. Vamos chutar a bunda dele logo de uma vez. O que é o que é o que é o que é o que é? Nós apenas seguimos suas regras. Eu, Vector, você sabe que a regras de Sai é o que 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 é. E aí, vamos nós contra ele. Um Demon dourado com um relógio no meio. Ou, na verdade, não. Na verdade, seu nome é Norn. Eu tenho que dizer que eu sou comprado demais pelo seu design, cara. É um dos personagens mais bonitos, na minha opinião. Mas nós estamos aqui para apreciá-lo. Nós estamos aqui para derrotá-lo. E é o que nós vamos fazer. Nós temos que dar o máximo de dano físico possível contra ele. Por quê? Ele não tem fraqueza. Então nós vamos aproveitar o Yusuke no lugar da Makoto aqui. Porque ele tem mais chances de... Uou, ele já está super louco. Ele tem mais chances de procurar um crítico aqui do que ela. Então, Yusuke, é bom você fazer a boa aqui e... É. Pelo menos você serviu de alvo, eu acho. Droga. Tudo bem, o Daily Fury agora... Nice! Conseguimos o crítico. Eu posso não conseguir mais crítico com o Yusuke. Porque eu não vou conseguir usar habilidades de dano físico com ele. Por causa de um jogo de HP. Mas... Ele ainda vai ser um bom adendo da nossa equipe aqui. No futuro. Eu não vou trocar ele pela Makoto de novo. Quando isso acabar, vamos só manter o ritmo e finalizar isso de uma vez, Haru. Nice! Everyone, eu aprendi uma nova habilidade! What the irgendwelos... Criminal trials are going to gamble to be won, and us prosecutors are going to be won and us prosecuteers are going to be won. We need to reanriminalize the gambling table. Men's losses are unacceptable. We must win. Even if they have to be on false charges. Você é sério, irmã? Por que você não responde para mim? Mako-chan... Não acho que uma técnica tão fechada pode me derrotar. Eu tenho que reconhecer suas habilidades. Se você pode fazer isso para o plano de gestão. Ela acha que os experimentos que formam os resultados de vida de pessoas não são nada mais do que gambes? Eu gostaria que eu não tinha que ouvir isso de Sae-san, ela mesma. Sisa está completamente distorcida. Nós temos que parar ela, rapidamente! Nós todos sentimos da mesma maneira. Não há tempo para gastar. Ela mencionou algo sobre o plano de gestão, certo? Vamos tentar ir lá. Nós vamos mudar o coração do Nijima-san, por certeza. Se eu recebesse um real sempre que o Mona fosse positivo assim... Eu provavelmente teria um real. Autentificação completa. Você agora pode acessar os seguintes andares. Um andar padrão, um andar de membros e um andar de alta classe. Oh yeah! Conseguimos andar de alta classe. Ah, então o andar de gerência ainda não apareceu. Mas ela está muito mais perto do que antes. Eu consigo sentir o cheiro dela! O próximo andar provavelmente vai ser o último. Olha o Futaba! Parabéns por sentir o cheiro dela se eles estão longe... Então vamos para o andar de alta classe! Vou�liais! Dá atenção no mínimo! Do antes de este ponto está o lugar alta de limite. Tem reservatório? Directassei! Não devemos Wiederar desafio! Nguremos, esquece! Tem reservatório? Parece que há algum tipo de requerimento que devemos encontrar antes de acessar este floor de alto limite. Mesmo que temos os cois? Deve ser relacionado à minha irmãs cognitiva de alguma forma. Não consigo imaginar como... Sua cognitiva... Em essencialmente, Sai-san precisa pensar em nós como permitindo entrar, certo? Hum... Este casino é a casa na realidade. Então, este floor deve ser um lugar que apenas os personelos autorizados têm acesso a acesso. Eu diria que deve ser a casa. Você realmente é um detectivo ace. Ele chegou a entender os trabalhos do mundo cognitivo tão rápido. Eu também era assim, certo? Eu tive o tempo mais difícil tentando conseguir você entender, Ryuji. Talvez você apenas acessou a explicar. Além disso, como vamos entrar na sala de juízo? Ryuji, vá pôr a polícia! Não sei! Nós apenas precisamos fazer um teste. Mas ainda... Como devemos saber quais os testos minha irmãs irá fazer? Deixem-se para mim. Eu tenho algumas conexões que vêm à mente. Eu vou contato com você quando eu conseguir arrumar um tempo. Nós devemos voltar ao mundo real para hoje, mas... Bem... Vejo vocês todos na sala de juízo. Deixe-nos deixar isso. Obrigados a isso. Então, sim. Temos que deixar o palácio sair por enquanto. Vocês não entenderam errado. Mas não se preocupem. Nós já vamos voltar. Certo, Cat? Eu acho que sim. Eu não sei, Joker. Me diga você. Eu já volto. Temos que nos reagrupar no mundo real antes também. E... Ir até a entrevista ou seja lá qual for aquela reunião que nós vamos ver em breve. Vocês vão ver. É legal. Eu gosto de como ter essas interações do mundo real com o mundo do metaverso. Sempre... Me traz mais para dentro do universo. Então... Espero que vocês gostem também. Parece que essa exceção está participando de um tribunal amanhã. Eu estou surpresa que ela vai participar de um tribunal numa hora dessas. Ela deve estar muito ocupada com esse assunto de efetividade sem investigação. Então... Ela é uma promotora pública, afinal de contas. Deve ser dureza. Ela pode ser nossa inimiga, mas... Eu simpatizo com ela nesse quesito. Nossa... Inimiga... Oh... Minhas desculpas. Não foi exatamente o que eu quis dizer. Não, está tudo bem. Você... Só estava dizendo a verdade. Enfim... Nós temos que agir amanhã, certo? Obrigada por nos avisar. Não tem de que. Você não está sendo sarcástica me agradecendo desse jeito, está... Enfim... Vamos nos encontrar no local quando a aula acabar amanhã. Bem... E... Se não fosse pelo nosso incrível confidência com a Kawakami... Nós provavelmente seríamos esforçados a só dormir agora. Porém... Eu quero uma massagem. Não sei vocês, mas... Já estava sentindo falta disso. Ai meu Deus... Eu já sei disso, Kawakami. Muito obrigado por avisar. É... Eu sei... Meu corpo é assim mesmo. Fazei o que? É o corpo de quem trabalha... O dia inteiro. Como... Um adolescente... Disfarçado de Phantom Thief... Ou... O contrário. Enfim... Agora que nós estamos no tempo livre. Eu posso usá-lo... Do jeito que eu quiser... Para fazer alguma coisa durante a noite. Não vamos poder sair com ninguém. Porque nenhum confidência está disponível. Principalmente pelo fato de que eu deixei eles on hold. Para... Temos que ir no Mementos... Terminar... A interação com a Sherwin. Então continuar no confidência. Nós vamos jogar... Dardos. Com uma pessoa muito especial. Olá! Bom... Nós vamos jogar Dardos. Eu sei... Eu já disse para vocês que... Eu não jogaria Dardos. Nem iria na sinuquinha. Porque isso... É muito roubado. Mas... Tirando esses três confidantes... Do Ryuji e N. Yusuke... Que eu já subi o nível... Porque foi de forma automática... Para nos apresentar essa mecânica... Eu não iria fazer isso com mais ninguém. Isso inclui a Haru... O Morgana... A Makoto... Porém... Uma pessoa aqui... Merece essa atenção. E... Embora eu não possa dizer agora... Por questão de plot... Por que eu vou fazer isso com ele... Vocês no futuro vão entender... E eu posso explicar melhor... Bom... Cat... Vem para cá amigo... Ok... Vamos começar esse jogo de equipe... Tudo bem... Vamos começar... Eu já estou preparado aqui... Tá legal... Vamos jogar 7-0-1... Acredito que não tenha problema... Certo? Problema nenhum... Cat... Só é o modo mais difícil de jogo... Aqui... Desses Dardos... Você pode começar... Ê... Bom... Basicamente... Você tem que acertar... Literalmente... Todos... No meio... E... A sua última jogada tem que ser um... Essa aí que você ganha... No 7-0-1... E... O Arquette... Ele particularmente... Ê... É muito bom nisso... Então... Vocês vão perceber que... Ele não vai errar nenhum dardo... Então... Nosso objetivo aqui... É fazer pelo menos um empate... Então vamos começar... Acertando três de uma vez... Ainda bem... Que eu tenho o Tordai... Pra isso... Se não fosse pelo Tordai... Meu amigo... Isso demoraria... Um século... Até eu conseguir... Mas já começamos bem... Com um 150 de cara... Nada mal... Pra um iniciante... Não é? Vai lá Cat... Mostra o que você é feito... Se prepare... Para um massacre... Na nossa frente... Oh... Nossa não... Aí vai ele... Mais um 50... E... Um terceiro bullseye... Ah... Pois é... O A Cat não tá de brincadeira aqui... Quando... Eu disse que... Ele era meio competitivo... Ele... Mais uma vez... Vai fazer de tudo... Pra vencer você... Embora seja um jogo de equipe... Nós dois temos que colaborar... Para esse score... Ser de 701... Ainda assim... Internamente... O A Cat está... Hum... Vamos ver... Se eu consigo acertar todos... Enquanto ele erra algum... É basicamente... É assim que funciona... O A Cat... Ele... Quer ver você perder... Pra ele ter algum viés... De confirmação... De que ele é melhor do que você... Porém... Não vamos deixar isso acontecer... Marcamos mais um bullseye... Preciso de mais dois seguidos agora... Calma... Eu não quero arriscar cara... Ai meu Deus... Eu preciso do ângulo perfeito... Ah... Calma lá... Vamos... Try... A bola vai ter que ficar reta... Por favor... Ah... Bola... Fica reta... Meu Deus... Ok... Acho que esse é melhor que eu vou conseguir... Não... Por favor... Calma lá... Essa bola tem que descer reta... Não quero que ela fique... Ai... Agora... Nice... Só mais uma... Só mais uma... Vai... Calma... O ângulo... Perfeito... Maravilha... E agora com o Try... Ah... Ok... Consegui... Oh... Meu Deus do céu... A Cash... Por favor... Erra isso cara... É a vez dele... Manda ver carinha... Então... Essa é minha última rodada... Pois é... Eu tenho que jogar mais do que você... Incrível né... Na verdade não... Mas... Manda ver... Ele parece muito confiante com a postura dele cara... Fala sério... Caramba... É... Isso não é nenhuma surpresa... Agora tudo que temos que fazer... São dois bullseye... E acertar... Um... No placar... Que é tão difícil quanto acertar o bullseye... Na minha opinião... Acertar um... Bem... Agora tudo com você... Te desejo toda sorte... Obrigado... Hora de bater na minha mão... Tardendo já... Vamo lá... Tudo bem... É o último round... Nós temos que vencer isso... São dois bullseye... Ai meu Deus... Minha mão tá tremendo... São dois... São dois bullseye... E um... Eu consigo... Meu Deus do céu... Eu não consigo... Eu tô tremendo... Ok... Calma... Foco... Calma... Concentre-se... Eu não posso deixar... Nem um pouco... Torto... Ah... Tá legal... Agora deve ser o suficiente... Ah... Foi... Tá legal... Só pra constar... Eu não tô mexendo no meu controle... Fazendo isso... Isso é... A coisa mais idiota do mundo... Porque... Seria muito mais difícil acertar... Eu só tô apertando o botão... Ih... Maravilha... Ok... Dois bullseye... E agora... É só acertar aquele um... Eu preciso acertar aquele um... Custo o que custar... Se eu errar agora... Eu juro por tudo que é mais sagrado... Eu... Eu deleto o canal... Eu não vou conseguir cara... Ok... Foco... Seja o dardo... Respira o dardo... Teus... Vamos lá... Você consegue... Tá numa boa trajetória... Quando ela subir eu devo... Ah... Meu Deus... Cara... Nós conseguimos... Minha nossa... Olha só pra isso... Cara... Vamos lá... 3 in the black... Hat-trick... Low tone... High out... E finish... Toma essa... Ha-ha... 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 Finish não é uma putação... Mas enfim... Eu tô muito feliz... Cara... Essa... Senhoras e senhores... É uma das... Conquistas mais difíceis de Persona Secret Royal... Vocês acham esse jogo... Fácil... É... Então experimentem isso... Não é tão difícil... Mas ainda assim... É o mais difícil que ele consegue ficar... Não... Não tem batalha mais difícil do que isso... Essa é a batalha mais difícil de todas... Tá legal... Então... Vamos para o... 3 on 1... Deve ser... Molheza... Combinando nossas forças... É... Agora é mais fácil com o Mona também do nosso lado... Ah... Tá legal... Vamos lá, Mona... É a mesma coisa... Mesmo esquema... Só que dessa vez estamos contra uma cat... É... Quer dizer... Ele não vai nos ajudar aqui... Só eu e o Morgana... Temos que fazer... Basicamente 301... Então... Tem várias combinações que podemos usar... Eu vou por uma bem específica... Que... Eu vou deixar vocês... Perceberem qual é... Primeiro vamos tentar acertar os... Os buzais... Porque... Pra mim é o mais difícil... Pelo menos no meu estilo de jogo... É o que eu quero acertar agora... Em primeiro lugar... Então... Vamos lá... Depois de ter feito tudo isso... Eu não posso falhar agora... Oxi... Ok... Ah... Serve... Eu... Só preciso recalcular agora o que eu quero... Eu vou continuar tentando acertar o buzai... Por enquanto... Não vai ser... A coisa mais fácil do mundo... Mas ainda sim... Calma lá... Ah... Foi... Tá legal... 187... Tá... Segundo de meus cálculos... Eu vou depender do que o Morgana acertar agora... Vamos ver... Tem que pegar leve comigo... Gachinho... Agora é minha vez... Vê se não... Perde pra mim... Tá bom... Tá... Eu tô curioso como você vai jogar isso... Com a boca talvez... Oh... Ele pula... Caramba... Ok... Vamos lá... Esse é ele jogando... Tá... 18... 20... E um outro 20... 129... Ok... É mais fácil do que eu pensava... Agora estamos no round 3... Nós temos que prestar atenção no nosso placar a partir de agora... Pode deixar... Eu tô precisando... Muita atenção... Mona... Você deixou bem fácil pra mim até... Muito obrigado cara... Vamos lá... Eu vou começar a tentar acertar um 20... Aqui de cara... Vai ser mais fácil pra gente... Na real... Oh... Ahm... Ok... Não é o fim do mundo... Ainda dá pra acertar um Double Tony aqui... Maravilha... E outro... Depois... Vamos lá... Vamos lá... Nice... Ok... Conseguimos... Eu deixo o resto em suas mãos... Morgana... Eu não preciso mais desse jogo... Você consegue finalizar isso daqui que eu sei... Mostra pra ele... Nossa cara... Estamos... Limpando o ChocoCast aqui... Espera... Nós temos uma chance de vencer... Tá legal... Aí vai... Ah... Droga... Eu não sei como motivar a Morgana... Ah... Droga... Eu sou um péssimo líder pra motivar alguém... Eu não faço a menor ideia... Ok... Calma... Tudo depende da minha resposta aqui... Se eu responder errado... Ele não vai conseguir acertar... Eu... Diria que eu estou contando com você... Mas também pode ser... Uma motivação mais... Tipo... Eu quero que você mande ver... Tá ligado? Então seria a primeira opção... Ai... Meu Deus... Tá legal... Se eu... Fosse Morgana... Eu iria querer ouvir... Eu estou contando com você... Certo... Ainda bem... Ainda bem... Cara... Ok... Ele está disposto agora... Nós vamos conseguir... Uh... Muito obrigado... Morgana... Manda ver... Eu não queria perder agora... Por causa... De ter errado uma opção... Dezenove... Nice... Bom trabalho... Gatinho... Mandou bem... Um zero perfeito... Ninguém consegue nos derrotar... Se formos aliados... É... Nem o Arquete... É porque eu pude me sentir mais motivado... Graças a você... Me deixou mais... Com forças do que eu de costume... É... Infelizmente isso acaba... Resultando em um Rank 3... Também do Morgana... Não é o que a gente queria... Mas... Não sei o que né... Eu queria ganhar o Arquete... A todo custo... E mostrar que eu sou... Bem melhor do que ele... Aqui nos Dardos... Cara... Coitado... Ele deve... Ele faz de tudo... Para nos desafiar e vencer... Esse é um mini easter egg... Que você pode perceber... Se você jogar... Tanto sinuca... Quanto... Dardos com ele... Ele vai dar o melhor dele... E vai sempre ser um... Player excepcional... Nesses dois jogos... Então... É... Tudo o que você quer fazer... É... Ser melhor do que perfeito... Para vencer dele... Ah... Bom dia Mona... Conseguimos um acento... Maravilha... Eu vou ler um livro aleatório aqui... Qualquer... Ele aqui deve me ajudar... A fazer... O dobro de... Ferramentas... Embora eu não precise mais... Eles estão no caminho... De conseguir o permalock pick... A próxima vez... Que formos no Mementos... Nós definitivamente... Vamos pegar um... Então... É... Não faz muita... É mais para magatamas... E coisa assim... Não é bem magatama o nome... É... Um item de... Propriedade... A gente vai fazer um monte deles em breve... Mas até lá... Você também está com sono... Qual a câmera? Deu para perceber... Deu para perceber... Falando nisso... Vocês sabem como que é o canji para corvo... O caractere de pássaro e corvo são bem parecidos... Mas... Tem algumas linhas de diferente... O que você acha, Turner? Você confundiria com o de corvo? Você sabe a resposta? A linha do caractere de pássaro... Tem uma linha a mais... Que a de corvo não tem... E isso representa o olho... Mas... É... Essa é uma daquelas perguntas de localização... Que... É muito difícil de saber... Se você não for um japonês nativo... Ou se você não tiver jogado o jogo já... Então... O fato de não ter outra linha... Porque é difícil de ver o olho do corvo... Porque... Basicamente o corvo é completamente preto... É... Corvos são... Totalmente pretos por causa das suas penas... Então é difícil de encontrar seus olhos pretos... No meio de tanta pena... Mas... Eles tem uma visão ótima... Dizem que ele consegue até enxergar raios ultravioletas... É... Eles conseguem... E... Talvez isso... Tem alguma coisa a ver com o nosso querido amigo Kroll... Que também é corvo em inglês... Eu não sei se deu pra perceber... Lendo ali a escrita... Mas... Falando nisso... Uma diferença pro canje de Kroll... É Gah... Imitando seu som... O caractere para Pombo... É o mesmo também... Baseado... No... Que o pássaro faz... Deixando a pronúncia... Que... Corvos são bem espertos... Então... É melhor vocês estudarem... Para que... Vocês não percam para eles... Relaxa... Eu acabei de ganhar de um dos dardos... E na Sunuka também... E no Metaverse também... Eu acho que eu já ganhei dele em vários lugares... Mas e... Eu não tô contando... Temos que ir para o tribunal agora... Não é? Depressa... Ok... Tô indo... Ok... Ok... Obrigado... Eu... Eu tô indo... Por favor... Não acredito... Certo diaria... que está sobreviveando com a aura de uma mulher capaz. Por favor, o que é isso? Um político que decidiu fazer uso pessoal dos fundos governos? Eu li sobre isso em uma revista! Ele foi em uma vacaça com sua espécie para alguns franceses franceses. Não os políticos não deveriam ser carregados? Por que ele mexe com o nosso dinheiro da taxa? O que ele mexe com o dinheiro da taxa? O que ele mexe com o dinheiro da taxa? Isso pode parecer estranho, mas não a Nijima deve estar ocupada com a nossa investigação? Ela realmente tem tempo para chegar a uma procura assim? Suponamente, ela estava no caso antes de ser fechado para os franceses franceses. Normalmente, outro procurador vai levar seu lugar, mas... Sai-san pode ser um pouco perfeccionista. Ei... Como vamos conseguir a Nijima para nos notar? Você disse que ela estaria vindo? Eu não acho que ela escreveu o mensagem, mas... Nós temos um plano de avaliação? Não exatamente. Mas eu tenho certeza que ela nos notará depois. Eu percebi que muitos alunos estão aqui, mas isso é uma Ketchikun? E a Makoto? Agora que eu penso sobre isso, havia uma mensagem sobre ela chegar. Isso não importa agora. Veja? É quase o tempo de começar. Ok. A Nijima pode ver agora que estamos permitidos na sala de ensaio. Isso deveria nos permitir entrar na alta limite, Ketchikun. Vamos ir para o seu palácio, quando o ensaio está terminado. Estou na caixa, maldito! Ok, pessoal. É finalmente hora do show. Está na hora de voltarmos para o palácio da Nijima. Ok. Vamos começar. Eu espero para isso. Eu também estou, Ketchikun. Acredite em mim. Eu estou muito mais ansioso do que você. Cap and Flood Dance. Legal. Vamos lá. Dessa vez, nada vai nos impedir de acessar um andar de alta classe. Certo. Por favor, escolha o seu andar. Eu quero ir para o andar de alta classe, senhora. Por favor. Me permita. Se me dar licença. E lá vamos nós. Uh! Cap and Flood Dance. Vem na surda que deu volta. Beleza! Aquela porta que estava nos bloqueando se foi. Uh! Então... É assim que funciona no mundo cognitivo. Você vai acabar tendo ataque cardíaco se ficar se surpreendendo assim toda hora, cara. Para ser honesto. É meio difícil de acreditar de primeira vez. Veja. Tem um balcão ali na frente. Deveríamos ir até ele. Eu suponho que não tem problema passarmos por lá. É. Não tem problema não. O Arquete é do tipo que... É o líder que ninguém queria ouvir o que ele está falando. Então... Quando alguém fala uma coisa que ele não quer... Que ele falaria... Ele fala... É. Eu suponho que não deve ter problema. Vamos fazer isso que você disse. Enfim. Esse lugar é muito bonito, cara. Fala sério. E... Embora eu não tenha treasure demons aqui nesses... Presentes. Eu ainda aceito de qualquer forma. É um jeito de conseguir dinheiro. E bem-vindos ao andar de alta classe. O paraíso das apostas. Primeiro. Gostaríamos que você recebesse esse presente de boas-vindas. Legal. Ele nos deu mais moedas. Isso também. Mas só só mil. Pelo menos... Podemos dar um pouquinho para cada um de nós. Não é só mão de vaca. Eu sinto muito. Mas o presente de boas-vindas só pode ser aplicado uma vez por cartão. E além disso... Fique com isso. Esse é o mapa do andar de alta classe. Obrigado. Ok, então. Nos mostra a recompensa agora. Queremos saber quantas maiores precisamos para trocar pelo próximo cartão. Ha, ha, ha. Vocês têm recompensas sim aqui, mas... Infelizmente nenhuma delas é o cartão. O quê? O que eles vão fazer então para chegar no andar de gerência? Eu garanto para vocês que não precisam de um cartão para isso. Por favor, vão até ali. Hum... Parece respeito. Bem... Não podemos prosseguir, a não ser que chequemos aquele lugar. Por que não vamos para lá por enquanto? Hum... Hum... Não tem escolha, não é? Se você tá dizendo... Mas antes... De irmos até lá de fato... Temos que acessar a última wheel series desse palace aqui. Eu vou te falar... É bem na sua cara onde que ela tá, mas... É tão na cara que você... Acaba não percebendo. Quem jamais checaria essa área do palace... Em alguma vez? É muito bem camuflado. Então... É... Não é uma das wheel series mais fáceis de todas de se encontrar, mas... Ainda assim... Aqui estamos nós. Passando por esse duto de ventilação... Chegaremos no local da wheel series. Que tem, obviamente, uma shadow de guarda. É... Vamos lá, Makoto. Eu e você. Quer dizer, você não, porque você não tá no time, mas... A wheel series da mana tá aí dentro. Desculpe, mas... Você vai ter que nos deixar passar. Espera aí, Quinn. Eu tô com o maior pressentimento dessa Cheryl aí. Nós provavelmente queremos estar prontos antes dessa batalha. Como você está, Joker? Eu tô mais do que pronto, Morgana. Pelo amor de Deus. Oh! Convidados aqui! Com licença, senhoras e senhores. Eu peço desculpas, mas essa área está fora do limite de vocês. Por favor, vão embora. Ué! Não era pra gente ir embora. Oh! Mas parece que... Os funcionários da minha irmã podem ficar aqui, não é? Não! Você vai embora! Vamos chutar a bunda dele, Makoto! Hell yeah! E esse é Ball. O Ball... Eu não sei a pronúncia dele, mas... Independente do seu nome, eu quero ter aqui... Calma lá, não. Você pode ser boa por spawner, mas eu preciso de resistência dessa vez. Então... Anzu! Fique conosco, porque esse cara machuca bastante com o vento. Mais uma vez, sendo bem útil para nós. Vamos só dar o Alarsaki. Então, se é para dar um bom dano. Ainda assim, além de muito dano no Magarudani que o Ball tem... Ele também tem bastante defesa. Então... Deixa que a gente sobreviva a isso... Haru! Ai, não. Eu sabia que a Haru ia ter dificuldade em aguentar isso. Bom! Somos só nós três agora, rapazes! Droga! Megaton Rage! Acerta um crítico! Não! Eu tenho que contar com o crítico do Megaton Rage aqui, se eu quiser continuar nossa batalha de boa. Mas... Quanto ao Yusuke... Eu acho que vamos ter melhor proveito se usarmos o turno dele para acertar uma Magatama. Por favor! É o melhor que a gente vai conseguir fazer, cara. Essa batalha não vai ser das mais fáceis, então... Eu vou ter que passar para o Joker agora e... Só dar o máximo de dano com o Deadly Fury do Arsene. Vai ser um bom dano. Ainda mais sem acertar o crítico. Mas... Não, não foi o caso. Droga! É, essas habilidades que aumentam o dano com o Baron Pass são muito úteis mesmo. E... Acabam dando mais dano do que a lot of attacks. Ele vai dar o Raccoon agora no Aket. Tudo bem. Isso não vai diminuir nosso ataque. Ainda podemos... Ah, não! Ah... Sério, Aket. De todas as batalhas, eu senti que erra logo nessa. Sério, Yusuke? Ah, não, cara. Ok. Ah... Não é o melhor momento da batalha para nós. Ah... Ah, não! F***! Eu não queria ter ressuscitado ela, não! Uuuuh! Ah, que serve pra mim! Eu aceito! Não, gente, gale! Oh... Não, gracinha! Puta um tiro de erro paraodus... Vamos acabar aqui! Ok! Aqui ele está! Estimulados em paz! A espécie! Perfeita para vocês! Maravilha, garotas Uau Que que é isso, cara? É um show de efeitos especiais Que tá rolando aqui, buffs e debuffs Alguém ainda se atreve A dizer que esse jogo é difícil Oh, ok Droga Por sorte Por sorte, antes eu tava equipado conosco Ah, tá legal Dessa vez, eu vou só dar o nuke Magatamon mais uma vez, passar para o Joker E acabar as coisas com outro Deadly Fury Vamos lá Não, não, não Sem uma lara taxa aqui, porque daria zero de dano Com apenas nós dois, Yusuke É com você, Joker Mostra pra ele a força do Arsene Aqui nessa batalha Acaba com isso É muito fácil Esse jogo é muito fácil Chega a ser um pouco irritante até E isso deve dar um jeito nela De pressa Tá legal, Joker Pega aquele tesouro e vamos dar o fora daqui Tudo bem, Mona Você que manda Você que manda E aí, vamos nós Para a última batata do Palace E aí, vamos nós Desculpa Desculpa, sis Mas eu estou tomando Os céus, Makoto Não precisa falar desse jeito Eu fico todo arrepiando, cara Eu não sei vocês, mas Eu gosto muito quando ela fala com esse tom mais de determinação E tudo mais Eu sei que é tudo graças ao trabalho de voz sexy dela Então Já, mas parabéns para a Leaf Eu acho que é assim que fala o nome dela Mas É Mas parabéns Como diabos eu Como que eu desço daqui Finalmente Eu já estava tentando entender por que diabos eu não consegui descer Eu tentei na primeira vez e não funcionou Eu acho que tinha um pixel bem perfeito ali para conseguir E aqui estamos nós É uma das minhas áreas favoritas de se olhar aqui O letreiro Cassino Victor É tipo Ele cai muito bem porque Diz que não é só o Palace e o Cassino da Saê Como também é o Cassino do próprio Victor É incrível, cara Enfim Ah Tem esse baú aqui que vai ser o nosso último baú que nós vamos acessar Mas antes de acessar ele Eu quero avisar a vocês Talvez vocês não queiram trocar a sua daga atual Se vocês estiverem usando a mesma que eu aqui dentro Ah Eu posso falar mais A fundo sobre isso Porém Eu não quero tomar muito tempo do vídeo É uma Royal Dagger Só o nome já é maneiro Mas é mais do que isso O fato é de eu querer usar o Royal Dagger No lugar da minha atual É por causa dos seus atributos de ataque Porque Sinceramente Perder os 3 a mais de ponto mágico Em troca de 5 de Lucky Não é muito pra mim Eu prefiro mais ser mágica do que Lucky Mas Fazer o que? Temos que trabalhar com isso Porque É muito mais dano que nós damos E o dano da nossa habilidade melee Ou Aliás Da nossa arma melee Reflete no Alar Attack Que nós damos Então Vale a pena trocar sempre Pessoal Uma balança Ou Seria uma ponte Talvez seja Uma ponte No formato de balança Tem uma área do outro lado também Deve nos levar para uma da regerência talvez Não há dúvidas Nós temos que abaixar essa ponte para cruzarmos Mas como faremos isso? Hum Como? Vamos tentar investigar a área por aqui Hum Como? Eu não vejo nada aqui de diferente Talvez eu tenha que voltar e ver o que Não, brincadeira É esse daqui Autentificando Cartão de membro O número necessário de moedas para ativar a ponte do julgamento é 100 mil moedas Ai O que? Nós precisamos de 100 mil moedas para cruzar a ponte? Está ficando claro que ela não tem intenção de nos deixar passar Eu não acredito que seja um motivo para sermos pessimistas aqui Mas Como não nós Sofremos para caramba para conseguir sequer 50 mil moedas? Mas nós conseguimos elas no final Tudo que temos que fazer é Dobrar esse total É fácil falar, não é? Eu suponho que aqui seja um andar de alta classe De fato Deve ter alguma recompensa de alto risco em algum lugar por aqui Embora nós tenhamos que ganhá-la também Nossa primeira tarefa aqui deve ser ver quais jogos podemos encontrar neste andar Ah, que? Eu sinto que o Akete está tomando lugar na Makoto aqui em quem lidera o grupo Eu não sei não, eu não sou muito fã disso Porque antes era eu Daí entrou a Makoto A Makoto tudo bem porque ela é bonita Mas o Akete Ele também é bonito, mas Ei Bem-vindos à Casa da Escuridão O nosso labirinto de quebra-cabeças no escuro É melhor você não estar querendo lutar com a gente, hein? Não estamos nem aí para isso Ha ha ha, não será necessário Vocês são participantes de valor, afinal Participantes? Mas é claro que sim O objetivo original do andar de alta classe é diferente dos outros andares Neste andar, os VIPs são encorajados a mandar substitutos para competir nos jogos em seu lugar Considerem isso como uma corrida de cavalos Porém, parece que vocês não têm substitutos Mas é claro que não temos Isso deveria ser óbvio E de fato, é Ha 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 Portanto Vocês serão participantes vitais neste jogo Então basicamente temos que ser nossos próprios substitutos É, parece perfeito para mim Deve ser melhor do que assistir as coisas Esplêndido Agora deixe-me explicar as regras É só o labirinto Você vai direto e termina ele Eu sugiro que vocês Tomem bastante cuidado Já que as luzes por lá estão bem fraquinhas Para entrar no labirinto Custa apenas mil moedas Mas Se você conseguir sair E encontrar o objetivo Vocês terão dez vezes esse valor Dez mil moedas? Só para completar o labirinto? Não é à toa que aqui é um andar de alta classe Porém, eu duvido que esse labirinto seja simples Ah, pois é Ele disse que as luzes estavam meio baixas Ah, mais uma coisa Você é livre para poder ir e voltar no labirinto Como quiser Muito bem, então Aproveitem Obrigado, cara É, tem uma safe room Mas não precisamos dela Não tem nada para que eu possa quebrar Não Eu ainda estou atrás do meu treasure demon Já estou aceitando que eu não vou conseguir encontrá-lo Mas tudo bem Vamos entrar no labirinto Uh-oh Está bem escuro Cara, está escuro para cacete aqui Definitivamente não é só um pouco escuro Ele nos enganou Eu estou sentindo cheias por aqui também Bem simples, uma ova Se não entendermos esse layout O local dos inimigos Nós com certeza estaríamos em apuros Eu apenas espero que Tenha algum jeito de passar por aqui mais facilmente E olha, Yusuke Pior que tem Mas apenas eu posso fazer isso Então boa sorte para vocês Que vamos estar chegando tudo no escuro É, nós podemos usar o nosso Torai aqui Para nos ajudar infinitamente mais O que é sempre bom Não tem muitos usos para o Torai Se você parar para pensar Usos tão úteis assim como esse, né Digamos assim Bom, eu quero lutar contra essa Xero Porque de todas as Xero's desse Palace Essa vai ser a mais útil de todas Senhoras e senhores Eu vos apresento Rangda Um carinha muito forte Se você não tomar cuidado com ele Porém, por sorte Eu sei a fraqueza dele Então não temos que nos preocupar com isso Eu só tenho que conquistá-lo para o meu lado Que pode ser um desafio Ah, droga Eu não consegui a parada com O Toranosuke, mas Vamos ver se eu consigo Dependendo de como as coisas forem Eu vou considerar Tá legal Tá legal, Futaba Eu jamais pensei que seria superado por um humano Quando eu era mais jovem Eu conseguia sair dessa situação várias vezes Se eles fossem espertos Eu só jogava o meu charme A Futaba disse que Nem todo mundo gosta de ser animado Gosta de ser Motivado Coisa do tipo Então eu não tenho que ser feliz com ele Então Detson isso com certeza não Mas Talvez você só Ficou mais velho mesmo Isso pode ofender outras pessoas Mas essa Xero Eu acredito que não Yes Eu não queria admitir Meu caro Mas Às vezes é bom Ouvir isso de outras pessoas também Sabe meu querido Eu soube que divórcio Depois de um longo casamento É algo popular No mundo humano Eu acho que mulheres Realmente estão se tornando Mais sociáveis Hoje em dia Encontrando coisas mais divertidas Para se fazer Fora de casa Embora não possamos sair de casa Atualmente Não saiam de casa Crianças Nem adultos Nem nada É Agora eu não sei como responder Talvez Is that so Ou homens também são sociais Eu não sei Eu realmente não sei Essa é mais difícil ainda Ok Eu vou ter que ir no chute Homens também são sociáveis Oh Fuck Eu não sabia Eu não sabia o que fazer Uh Pera Mas eu consegui um Matarunda É Nada mal Eu não consigo outro Rang Ainda por aí Mas um Matarunda Valeu cara Eu não sei o quão raro é Na real Para falar a verdade Mas Ainda assim Eu quero muito ela Por dois motivos O primeiro motivo Porque É um machado muito forte É um personagem muito forte Com resistência a físico E a tiro também Então É sempre bom ter ele conosco Porém O outro motivo Principal mesmo É Nada mal a Cat É Conseguir a A carta dele Que ele vai nos dar Que é um Eagle E eu posso colocar no Arsene E evoluir o Eagle dele Então É É um machado bem útil Para mim Principalmente Vai ter duas funções Ainda vamos conseguir Encontrá-la por aí No Palace Então eu não estou muito Preocupado com isso Porém Eu queria muito ter ela Logo de primeira Mas o Matarunda também Dá para o gasto Ah caramba É sério Esse deve ser Um dos meus Explosões favoritos De longe Não só por causa do design Mas também Pela sua aparição Em Persona 3 Que Seriamente Foi a primeira vez Que eu me dei de cara Com o design Dessa Shadow Ou desse Demon E Eu fui comprado Logo de cara Eu não sei Coisas douradas Com muitos detalhes Como esse Ornamentos Um ornamento dourado Com o relógio Eu não sei Eu acho muito bonito Me compra Logo na hora Quando eu vejo Uma coisa dessas Parabéns Eu vou voltar Porque Eu me perdi completamente Aqui agora Nesse labirinto Eu Tenho um esquema De como que ele é Na minha cabeça Mais pelo Pelas Voltas que eu donei Então tipo Eu tô Vira a esquerda Vira a direita Vá para frente Para trás Essas coisas Então Se eu perco Conta disso De quantas vezes Eu fui para a esquerda E direita Eu meio que me perco Aqui nesse labirinto Então É melhor eu Recomeçar E Enquanto eu estava Comentando sobre A batalha com vocês Eu meio que Perdi o foco Então Sinto muito Por ter que recomeçar Mas é um bom jeito Também de mostrar Para vocês O labirinto Todo do início Ao fim De novo Sem uma batalha Interrompendo E agora Você vai querer Passar por essa porta Porém Ela vai estar travada E Infelizmente Impossível Nós não podemos Passar por aqui Então Os participantes Deveriam ficar presos Aqui E serem vítimas Das shadows Então essa Era a intenção Eles não queriam Deixar passar De qualquer jeito Droga Isso se atrapassa Na verdade É pior que se atrapassa Ignorem isso Temos que encontrar Uma outra passagem Por aqui Não podemos conseguir As moedas Se não passarmos É de fato Não podemos E Olha só O que temos ali Que conveniente Um duto De ventilação Aberto Caramba Cara E agora Nós podemos Passar por ele Mais facilmente E já vamos Dar de cara Com uma porta Porém Talvez não seja A porta Que você quer acessar Agora Se você vier Por esse duto Aqui Você vai chegar Ao mesmo lugar Que aquela porta Nos leva E Vai evitar Uma xero Que vai estar No seu caminho Podendo conseguir A ser só um baú Que vai te dar Nada mais Nada menos Do que O ouija board Ou Um tabuleiro Ouija Para se comunicar Com os demônios Ou mentira Com os mortos Mas Eu vou lutar Contra essa xero Mesmo sendo Completamente Irrelevante Porque ele Ele é um Rangda E nós Queremos Rangda Na nossa equipe De qualquer jeito Se eu tivesse pego Já aquele Rangda De antes Eu não teria Que lutar Contra ela Mas Como eu não peguei Não tem problema Vamos fazer isso Eu não estou atacando eles Porque eu estou com medo De dar muito dano Com o meu Madzeodine E acabar Ah Ok Eu dei muito pouco dano Tudo bem Serve Uh Eu consegui A parada do Tronosuke Nice Seja bem-vindo Rangda Maravilha Foi mais fácil Do que eu pensava E eu estou com Limite cheio Não Não estou Maravilha É Era isso Você poderia ignorar isso Se você não quisesse Se você já tivesse Rangda Na sua equipe E Melhor ainda Cara O universo Está se alinhando Para a gente Eu disse para vocês Que eu queria Rangda Para poder fazer O Iga Ou melhor O Iga E eu consegui Ele aqui agora Porque É só no alarm Sabe que eu conseguiria Essa carta Enfim Voltamos para onde A gente estava Antes de entrar no duto E agora Temos que seguir em frente Porque tem mais portas Para serem abertas Mais caminhos Para passarmos Nesse labirinto Da vida Eu só tenho que tomar cuidado Com essa Cheryl Porque eu não quero enfrentar ela Ah Por aqui Aham E Aqui deve ter outra porta Certo É Maravilha E agora Mais uma vez Tem outra Cheryl ali Eu não quero ter que enfrentar ela Quero poder tentar passar Dessa parte do palace Sem muitas brigas Para poder mostrar para vocês O caminho certinho Caso alguém Tenha dificuldade De passar por aqui Eu sei que Encontrar uma luta No meio do caminho Oh fuck Onde eu estava Ah sim Eu sei que encontrar uma luta No meio do caminho Enquanto você está tentando ver Qual é o caminho Do labirinto Pode desorientar um pouco Às vezes a pessoa Então Vou tentar não mostrar Muitas lutas aqui Enquanto eu mostro o caminho Para vocês E Aquela Cheryl Foi um completo acidente Eu não queria Ter que lutar contra ela Tentei me esconder E acabei dando de cara com ela Aqui você passa rápido Tá legal? Porque tem uma Cheryl Aqui nessa parte E Você não quer ter que lidar Com ela também E esse caminho Que eu estou fazendo aqui Ele é Parcialmente opcional Na verdade Essa porta Oh Calma aí Vamos lá Cheryl Essa porta na minha frente Ela é opcional Se você quiser acessar um baú Que tem nela Você pode ir até lá Eu não quero correr o risco De entrar numa batalha Porque eu estou sem paciência Para isso Então Se me derem licença Eu vou só até a porta Da saída Finalmente desse palace Oh Minto Desse labirinto E Uh Você conseguiu Isso Foi o labirinto Nossa Mas parece que tem mais Na nossa frente Não, não, não Acabou Não se preocupa Eu prometo Mais um Treasure Demon É pedir demais Um Treasure Demon Minha nossa Legal O que tem nesse baú aqui Vamos usar o nosso último lockpick Pelo menos Eu acho que é o último Que vamos usar de verdade aqui Até Eu não tenho certeza Eu não lembro agora Mas eu acho que é o último Que vamos usar Antes de termos o Promo lockpick Da próxima vez No próximo Momento Que fizermos ele No mementos Bom Não veio Agora veio Tudo que eu quero É um Treasure Demon Ah não Tem outro baú aqui Como que eu me esqueci dele Agora eu tenho sete lockpicks Vamos usá-lo E Aqui deve ter uma coisa boa Para Todos Mas para mim Que eu consegui a recompensa Bom Tem uma Safe Room B Ali na frente Você pode querer ir até ela Para salvar Porque agora nós teremos Uma batalha Não muito fácil Mas se você estiver Com o Persona Ideal Você não vai ter dificuldade De que o Persona Ideal É o Thunderbird Ou qualquer Persona Com resistência Ou melhor dizendo Drenagem A eletricidade Que inconveniente Vocês chegarem até aqui Vocês são mesmo uma peste Toda hora Eu penso que acabei com vocês Mas aqui vocês aparecem De novo O que foi que você disse Seu bastardo Espero que você esteja pronto Nós não gostamos Da sua armadilha Nem um pouco É isso aí Você não tinha a menor intenção De nos deixar passar Aquele labirinto Em primeiro lugar É Vocês estão corretos É por isso que vocês deviam Ter ficado lá Para morrer Vocês não merecem a vitória Agora Por que não ficam aí Caídos no chão logo E percam para mim Ou percam para mim Desculpa Falou a minha voz Ah Não É melhor você desistir Cara Ah É assim então Parece que eu não tenho Outra escolha E aí vem Uma Shadow Bem peculiar Devo dizer Ele tem um padrão De ataques Que você vai querer Respeitar nessa batalha E As coisas podem ficar Bem fáceis Ou bem difíceis Dependendo de como Você vai estar Atuando em cima Desse padrão Eu vou começar Dando Rebellion No Yusuke Para poder aumentar A chance dele Dar um crítico E facilitar mais ainda As coisas para nós Porém Aí está Esse é o problema Dessa Shadow Ele vai dar uma Zyonga Que dá muito dano Para todos nós Mas o Rising Slash Do Yusuke Já deu um jeito nele Vamos colorçar aqui Infelizmente a Haru Não está aqui Porque ela está Ele trocutada Mas ainda assim 80 de dano Podia ter dado mais dano Com o Deadly Fury Viu Mas eu não quero trocar De Persona É muito arriscado Trocar De Persona Aqui agora O Megaton Rage Também daria mais dano Provavelmente Ainda assim Vamos lá Vai Nós estamos em boa situação Aqui É muito arriscado Trocar O Throne Bird Longe de cara Então eu vou manter Ele aqui conosco E só ficar usando Habilidades mágicas Enquanto isso Caramba E ele vai dar um choque Agora na Cat É Ele é forte Deu para perceber Não é Então tudo o que eu posso fazer É contar com o dano Da minha party Porque Por mim Eu não vou dar muito dano Galera Eu sinto muito Eu não tenho outras Formas de dar dano Sem perder a minha defesa Então Eu sinto muito Eu vou continuar Com o Throne Bird Dando pouco dano aqui Não vale a pena usar outro Beatshain Nem ferrando Cara Eu já me arrependi De ter usado aquele Mas Por hora Acho que tudo o que eu posso fazer É Hum Talvez um item Não Ele não tem fraqueza Esse cara Essa Chiara não tem fraqueza Eu vou ter que usar o bufudo E torcer para congelar ele Congelamos Nada mal Eu consegui o Tecno Coloquei com o Megaton Rage E nice Conseguimos Infelizmente o Yusuke Não vai ter vida Para dar o seu dano Então Vai ter que ficar com o Joker Isso daqui agora E eu vou ter que riscar Eu vou trocar de Persona Para o Arsene Com o Deadly Fury E torcer para que ele não use o Nossa cara Ok Conseguimos o Crítico Que é ótimo Para nós Nos permite mudar Para a principal Ele aqui agora Usar o Midiarama E ainda assim Vai ter que torcer Para que ele não dê Uma zioga E nos mate Aliás o Zionga Não vai dar o Concentrate Ok acabou essa batalha Lembram quando eu falei Que ele tinha um padrão Esse padrão Acaba de ser Trigado E no momento Nós vamos perder Os nossos aliados Não tem jeito Não tem o que fazer Mas nós nunca mais Vamos morrer Se tivermos Com um Persona Com drenagem A Zio equipada Ou drenagem Ou nullify É melhor se for drenagem Tanto faz na real Repel Seria até mais legal Enfim Daria no mesmo Vamos usar o Rebelly Aqui conosco Porque essa batalha Já acabou A partir do momento Que ele usa o Concentrate Ele só vai usar Skills mágicas E ele só tem Skills de raio Então Não se preocupe Você está em boas mãos Aqui agora Você só precisa Atacar ele Constantemente Porque essa batalha Já está no papo É só isso que ele vai fazer Do início ao fim Enquanto isso O Yusuke está mandando ver Cara Ele está aguentando Até que bem Graças a nossa Nosso atual nível De Confident Que permite ele ficar Com um de HP Mais uma vez Concentrate O que nos dá Mais um turno do Yusuke Maravilha Seria incrível Se eu pudesse estar usando Habilidades de dano físico Aqui agora Mas Caramba E ela vai curar Ainda mais se a gente Vai Bom Não é como se ele fosse Aguentar outro dano Com esse HP Ele com certeza não vai Mas Se tivermos um outro turno Para ele A gente consegue usar um Ah não Já era para o Yusuke Tudo bem Acabou a batalha Como eu já disse para vocês Esse é o momento Que nós só ficamos Atacando ele Constantemente Enquanto Ele não faz nada Conosco Então Para isso Eu vou só entrar no modo rush Que é mais rápido Não vou Fazer vocês assistirem Usando habilidades de dano mágico Aqui toda hora E tudo mais E é isso pessoal Obrigado Isso Facilita um pouco as coisas Eu acho Na verdade Dar o mesmo Só Agiliza mais Enfim Vamos continuar atacando ele Sem conseguir um crítico É uma pena Viu Vou te falar Mas É Isso só Tornaria as coisas Um pouco mais rápidas Se pudéssemos acertar Um crítico Nesse cara E é É ridículo Essa batalha No momento que ele dá o concentrate Ela vai acabar desse jeito Sem você Tomar um dano sequer E Diga adeus amiguinho Ou não Caramba Tudo bem Isso foi o seu último dano E agora sim Diga adeus amiguinho Eu nunca mais tento aquela bala especial Nunca mais eu tento Eu tento ser Super climático Aqui naquela hora Na batalha contra o Okumura E o que que faz Ele desvia da minha bala É incrível Eu nunca mais tento usar essa habilidade Pra finalizar alguma shadow Eu fico muito triste Quando não dá certo Esse deve ter sido o plano deles Desde o começo Considerando como foi No andar de membros Não é uma surpresa Que aqui não seja um jogo justo Também E ainda assim Nós alcançamos O nosso objetivo Vamos agora Não temos mais trabalho aqui Hum Precisaremos ir para outro jogo Se quisermos mais moedas Joker Mostrei de usar o elevador Eu aceito a sua oferta Vamos direto para lá É Maravilha E agora que nós temos 11 mil moedas Como vamos conseguir As outras 999 mil Se Nós vamos para Battle Arena Tails Você fez a matemática errada Não se preocupa cara Aqui é Rei Tails Não Rei Calculus E aqui somos nós Da Battle Arena O nome é muito parecido Com algum jogo de celular Aleatório Que patrocinaria um youtuber Tipo Bem vindos a Battle Arena Batalhas infernais O aguardo aqui na frente Ouçam vocês O nosso gerente Disse sobre vocês Ah Que diabos você Ouviu da gente Seus Vocês se Estressam muito rápido Isso torna as coisas Mais interessantes De se assistir Bom Permitam-me confirmar Antes que eu explique as regras Vocês Tem atualmente 10 mil moedas Assim nós temos Oh Então vocês Têm estado bem Ocupados por aqui Muito bem Eu vou explicar O jogo Para vocês Aqui vocês Provam sua supremacia Em 3 batalhas 1 contra 1 E ainda assim A melhor estratégia Mas Nós poderíamos participar Se não tivermos Substituto Hey Nós não precisávamos De um no outro jogo Então aqui provavelmente Deve ser o mesmo É irritante Admitir isso Mas está correto Por favor Participem Para se registrar aqui Apenas vá Para o balcão Bem ali Aquele bem ali Você diz Não é? Ok Não parece nem um pouco Suspeito Com outro cara Com olhos vermelhos Me esperando Oh Bem vindo Você gostaria de participar Da incrível Battle Arena Mas é claro Nossa trabalha aqui Vai acabar com de vocês Oh Eu sinto que isso Não vai acontecer Aqui é uma série De batalhas honestas 1 contra 1 Oh Não me diga aqui Correto Apenas um Pode participar Vocês terão que escolher Alguém para representar Vocês E para entrar Custa apenas 10 mil moedas Porém Se você conseguir Ter sucesso Nas batalhas Poderá sair daqui Com 10 vezes mais 100 mil moedas Espera O que? Isso é o que Precisamos para cruzar Aquela ponte Depressa Precisamos fazer isso Isso está parecendo Uma armadilha para mim Uma corte é tão alta Requer um grande risco Mas Se falharmos Em infiltrar o palace Vai ser o nosso fim Então não temos escolha Muito bem Então nesse caso Joker deveria ser Quem vai participar Não sabemos quais inimigos Irão aparecer Então Seu alto nível De adaptabilidade Será vital aqui Olha só A Cat me reconhecendo Tudo bem Você tem certeza disso? Você irá batalhar sozinho Mas É o que o Joker Tem feito até agora Não é? Digo Eu entendo porque Apenas Tome cuidado Tá legal Não quero que você Seja descuidado lá Já se decidiram Muito bem A batalha irá começar Quando forem ao centro Estão prontos para Battle Arena Ah Eu estou pronto Mas Se você não estiver Eu recomendo que vocês Se preparem antes É claro que Essa não é a primeira vez Que você vai ter Ou melhor A primeira chance Que você vai ter De se preparar Você vai ter outra chance Ainda antes de Entrar na batalha de fato Mas De qualquer forma Eu vou Explicar aqui pra vocês Que o primeiro persona Que você vai querer ter equipado aqui É o Girmekala Aquele que eu disse Que ia fazer o seu nome Nesse palace E agora que ele está equipado Nós podemos começar De novo Essa não era a única Oportunidade que teríamos De fazer isso De escolher o nosso persona Mas Ainda assim Apenas você Conseguirá seguir em frente Estaremos torcendo pra você Aqui de trás Então Boa sorte Valeu a Cash Então Vamos lá Mais uma vez Não precisa Se preocupar em salvar Se você tiver o Girmekala Contigo Realmente não é necessário Então Eu vou apenas direto Sem me preocupar com isso E Torcer para que Ai meu Deus Não Essa não Eu já estou sentindo Nervoso As minhas mãos estão suando Ué Cadê vocês pessoal É Ryujin Tudo bem Eu posso seguir Sem eles mesmo Vamos lá É hora da batalha Agora A nossa batalha É finalmente Aqui O líder do Adult Defying Thieves Has come Odds Are 1.1 To the house 23.0 To the Phantom Thieves Wow Phantom Thieves Are surprisingly popular É raro To see odds In the double digits Now Let us begin Our serious One on one battle Bring out the first contestant Oh What the hell There's two of them This isn't one on one at all They're just ignoring the rules Right from the beginning Now then It's time for this hellish trio Of battles to begin Ready Set Go Que história é essa Gigiota Ah Tá bom então Vai ser assim que você vai jogar Então tudo bem São duas zeros contra mim Dois elefantes contra mim Cara Você não faz ideia de com quem você tá brincando Eu vou começar usando Maracunda Por que eu não tenho o menor medo desses ganachas? Sabe por quê? Porque eu tenho o Gear McCalla Um elefante muito melhor e mais gordo do que eles Ele tem reflex a danos físicos Que é tudo que esses ganachas tem para oferecer Então Ha 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 Vocês não são de nada Essa não Ele vai dar o Rebellion Que vai aumentar a chance de crítico dele Eu definitivamente não quero ser acertado com o crítico aqui Então vou só usar uma liga aqui Mais uma vez e Essa não Aí vem o Miracle Punch Não Essa é o ele de novo Caramba Meu Deus Mas por que vocês estão subindo assim do nada? Não desistam pessoal Vocês ainda tem chance de vencer Ou talvez Não Vocês não tem chances É isso que ganha por me chamar de idiota Cara A propósito A gente ganha muita experiência nessas batalhas Porque é só o Joker Então vai tudo pra ele Wow Estou mais honesto sobre isso Estou mais honesto sobre isso Estou mais honesto sobre isso E aí vem o Granalhão pessoal Que não vai ser um grande problema para nós Porque Eu não sei cara Esse jogo é fácil demais Mas O Thor Quando está em outros jogos de SMC principalmente Ele é um cara que se impõe demais E em Nocturne Quando eu vi ele da primeira vez Mano Você caga nas calças Com o quão empoderado é aquele cara Mas é que Ele vai só sumir na nossa frente Porque o Guilherme Calla mais uma vez Tem reflexo dando físico Então Apenas observem Enquanto ele vai usar o charge Essa não Lá vem o dano dele Primeiro Eu só tenho mais uma chance De usar o meu charge aqui E torcer para que ele não acabe conosco Em uma só Essa não Ele está carregando O próximo dano vai ser colossal Eu definitivamente não quero que ele acerte esse dano Já era Ele vai nos atacar Com o Megaton Rage Não Ele basicamente disse Eu tô fora! Me tire daqui! Oh, shit! That was freaking amazing, Joker! You were incredible! They never even planned on giving you a fair fight in there. Yes, I expected that would be the case. Our other trials have been rigged as well, after all. So you sent Joker in knowing full well the possible dangers? I simply had faith in his skill. And to be honest, there was no other course of action available. Come now, we should head to the bridge. This shall be our moment to shine. Caramba, Cat! Bota empolgado nesse seu tom de voz, viu? Esse será nosso momento de brilhar. Vamos, Joker! Ok. Bom, sim, nós vamos direto pra lá. Assim que eu quebrar tudo isso e não vi o maldito do Treasure Demon. Que saco! Mas é. Deu pra perceber uma coisa. O dublador dessas partidas aí da Battle Arena, ele não existia no Vanilla. O que me fez lembrar que eu tive que fazer essas vozes e foi uma das primeiras vezes que eu coloquei eco em um dos efeitos de voz pra mim. Eu não sou muito de fazer isso, eu não gosto muito de botar eco. Oh, isso é tentador. Eu acho que eu vou comprar pro Cat. É uma espada melhor pra ele. Eu acho que é pra ele. Bean. Ou seja, é um laser. Só na espada. Ou será que é pro Morgana? Pro Joker não deve ser. Ahn... Calma lá, realmente me deu branco agora. Pro Joker? Será que é uma arma pro Joker? Não, não é. É sempre o mesmo ícone, não é? Então... Pera lá. Não, também não é. É sempre o mesmo ícone. Eu nunca vi aquele, então só pode ser do a Cat mesmo. É, é um Bean. Faz sentido. Enfim. Não tinha um dublador, é o que eu estava falando. Não tinha um dublador na Battle Arena no Vanilla, então eu tinha que fazer as vozes dele. E eu senti falta disso. E bom, agora, de volta ao cassino do Victor. Vamos acessar o painel uma última vez. TEMPTATIONS... Authenticating Member's Card. O número de coins necessário para ativar a Bridge de Judgment é 100,000 coins. Nós temos isso. Agora, vamos lá. É, parece que você trabalhou muito bem para ativar tantos coins. Eu nunca esperava que você faça isso tão longe. Eu te agradeço com seus esforços vigóricos. Esforços. Mas, você nunca vai para ativar para o pão de gestão 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 de gestão. Você vai aumentar até 1,000,000 coins. O que? O que? Isso não é verdade. Você não pode nos dar uma tarefa impossível assim. Oh, você finalmente entende? Isso é o ponto. Sua tarefa vai para sempre ser impossível. Por isso, eu vou virar victoriosa. Nós apenas precisávamos 100,000 coins. Ela disse que ela nos levaria se tivesse 1,000,000 coins, sim? Nesse caso, não haverá problema. Você sabe como ganhar tantos? Não exatamente. Eu já tenho as coins requeridas aqui. O que? Como isso poderia ser? Você lembra o que nos damos no começo? É essencialmente, nós poderíamos gastar tantas coins do casino como já tínhamos na nossa carta. Bem, sim, mas... Por exemplo, se nós gastamos o máximo quando tínhamos 10,000 coins, nós acabamos com 20,000. E se nós então nos damos no joker no coliseum como guest, nosso total teria crescido a 460,000. Sim, mas você está falando puramente em hipotéticas. Isso não é o que realmente aconteceu. Sim, no joker do joker. Mas essa não é a única carta em nossa posição. Você tem outra carta? É a carta da tarotanaca que eu disse que você saiu de sair. Exatamente. Em vez de desistir de ela, eu usava secretamente para agarrar coins e ensinar esse sistema. 460,000 coins! Isso significa que nós tínhamos mais de 500,000 se adicionarmos todas as coins. Então, o que? Isso ainda não é claro que o total necessário. De fato, uma vez que o meu contato chegou a 460,000, eu compro o máximo de uma vez mais de uma vez. Depois de pagar o original 10,000, eu estava deixando com 910,000. Colocando o joker total para isso, nos traz a 1,000,000 e 10,000 coins. Nós podemos seguramente cruzar a ponta agora. Espera, se nós tínhamos todas essas coins... Tem um problema? O sala de gestão está em frente. Nós não precisamos preocupar com coins depois disso. Ou você quis sinceramente pagar para pagar uma grande taxa? Impossível. Isso não pode ser! Crow. É realmente um pouco preocupante, como você está bem forte. Eu vou tomar isso como um desigualdade. Eu estou feliz que eu consegui contribuir para nossos esforços de fãs de fãs de fãs de fãs. Agora, nós devíamos acessar e deixar a ponta abaixo antes de que ela decida mudar as regressões de novo. moedas nisso. Ai, meu Deus! Estão se multiplicando as fichas. E olha só que tecnologia! Maravilha! Estamos quase lá! É melhor estarmos prontos para o que estiver na nossa frente. O que você tá falando, Mola? A única coisa na nossa frente é o placar do cassino do Vitor. Mas agora falando sério, essa daqui é uma das cenas mais daoras desse palace, cara. Bom, teremos outra oportunidade para vê-la quando voltarmos aqui para roubar o tesouro. Parece que essa é a base de operações. Talvez sua tesouro aparecerá naquele pedestal. Muita aconteceu, mas nós conseguimos chegar aqui. Mãe 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 são números. Como é que você pode simplesmente ir para lá? É necessário para o vencedor, você sabe. Eu te atrapalho com todos os meus jogos, mas parece que você ainda está longe de satisfaz. Muito bem. Eu fiz preparações, especialmente para essa possibilidade. isso vai ser um jogo de vida e morte de agora. não importa quem eu conheço, eu não vou perder! Sis... Nosso caminho de infiltração está segura. Precisamos voltar e enviar o cartão de chamada. E uma vez que o cartão de chamada é enviado, o tesouro de Sai-san aparecerá, certo? Sim. Uma vez que o objetivo está cognizante do perigo, essa coisa que se torna forma. Eu me pergunto, como o tesouro vai parecer? Isso depende da pessoa. Para o Kamoshida, era uma medal, o Madarame era uma pintura, e o Kanoshiro era um dinheiro falsa. O Fábio era uma modela de plástico. Em outras palavras, o tesouro é o que marcou o começo dos aspirantes do perigo. Poderia ser o que causou os desejos de desistir. Pensando sobre isso não vai nos levar em qualquer lugar. Vamos voltar e preparar o cartão de chamada. A malcontra não está no seu melhor dia. O que foi? Você parece curiosa com o tesouro. Falando nisso, ele parece todo esquisito com seu formato e todo blá blá blá. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o tesouro da minha irmã é o notebook da polícia. Ah, sim. O seu pai. Ela provavelmente acha que o papai morreu porque a polícia estava usando. É por isso que ela acredita que a justiça é insignificante. E que não há motivo em viver uma vida seguindo todas as regras. A morte do meu pai foi a razão pela qual ela se inspirou para ser uma promotora e cresceu obcecar em vencer. Ela realmente amava ele. O coração da Sai-san deve estar exausto de viver em um mundo tão competitivo e cruel. Agir de boa conduta não é o suficiente para subir nessa vida. Até mesmo eu entendo essa dor. Mas é exatamente por isso que temos que mudar o seu coração. Sim, é por isso. E agora nós já temos o local do tesouro para nossa fuga. Você gostaria de voltar para a entrada, Joker? Eu meio que ainda não consegui o meu Treasure Demon, mas tudo bem, vamos lá. Ok. Vamos enviar o calling card para ela no mundo real agora. Agora? Não. Não, agora não. O episódio já está longo demais. Por favor, me dê um espaço para respirar. Ahn... É. A vida do pessoal do meu time não está refletindo a melhor das situações aqui também. Esse palo se foi dureza, não é, pessoal? Eu sou um péssimo líder. Bom, já temos a rota de fuga para o tesouro. Tudo o que precisamos fazer é de fato mandar a calling card. Mas... Obviamente isso não será feito nesse episódio agora, exatamente. Mas calma. Ainda não acabou. Tem mais coisinhas para acontecer antes do episódio finalizar. Quanto tempo já tem de episódio? Uma hora mais. Eu não faço a menor ideia de quanto vai ficar no final, mas... O importante é que nós voltamos são e salvos. E... Você fez um ótimo trabalho hoje. Está cansado? Um pouco. Sim. Mas... Hey. Nós conseguimos. Tudo o que resta agora é enviar o calling card. Parece que conseguimos antes mesmo da investigação chegar perto de começar também. Mas... Nós ainda não sabemos nada sobre o que é o culpado por trás das paradas mentais. Hum... Será que vamos descobrir alguma coisa com a cheira da Nejima? Eu duvido que ela tenha alguma pista útil. Seus? E os que? Para que ser tão pessimista? Eu concordo. É por isso que ela estava indo atrás dos Fatal Thieves, afinal de contas. Além disso, o público só acredita que o caso será solucionado se fomos presos. Os promotores públicos não irão parar até que consigam fazer isso. Eles já têm peso demais do público nas costas. Se ao menos descobríssemos quem é o culpado nós, não teríamos que batalhar contra a cheira da Nejima. Quem será? Vocês acham que... É alguém que conhecemos? Mas... Hum... Eu não faço a menor ideia. Não tenho mais pista nenhuma. Essa pessoa com certeza é alguém que tem um ódio enorme contra a gente. E que pode sempre estar um passo à frente das nossas ações. Hum... É, você está certo. Eu não consigo pensar em uma pessoa sozinha com essa descrição. De qualquer forma, nós só temos uma oportunidade para virar a mesa. E esse último Concord será o meu Manium Oppos. E se ela tem para um ótimo serviço? Apenas me avise quando estiver pronto, Joker. Ok. Pode deixar. Bom... Faltando 10 dias para a mudança de coração da açaí. Nós já temos a nossa rota de fuga preparada. Então, pessoal... Muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Persona 5 Royal. No próximo, nós iremos atrás... De finalmente derrotar a Saino e Jima. E... Tentar limpar a nossa barra. E... Descobrir o que o Sojuro fica tanto limpando ali que nunca acaba. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande obrigado. Obviamente! É claro! Como sempre... Eu faço... Para os membros de Fentas Live do canal... Jordana Garcia... Preda Jogos... Panquequinha... Dork... Hanzo Drac... E o Joker Akira... Que voltou a ser membro. Muito obrigado! Seja bem-vindo de volta, amigo! E... É isso! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo episódio, vocês já sabem... Iremos enfrentar... Saino e Jima! Então, muito obrigado por assistirem! E eu vejo vocês lá! Até mais! Tchau, tchau! See ya! Peace! Tchau! Ah... Au revoir! Sayonara! Ah... Estão à vista? É... É... Estão à vista?